Música Hello and a very warm welcome to another episode of Metro Heights. My name is Athar. Hope you guys are doing great. Dear viewers, today's episode is something different from different cities. I will tell you, today's episode is called Fulcari Suits. So, Fulcari's name is Fulcari. You will understand where we are. Yes, we will know exactly how we are. We are in Ambrissa today. We are going to explore today's shop. It's called Pashmina House. It's called Ambrissa's Hall Bazaar. It's called Ambrissa's Hall Bazaar. It's called Ambrissa's Hall Bazaar. It's called Ramada Hotel. It's called Adjoining. And we have the complete address with contact numbers. We have the number in the description box. And the numbers we have put on the screen. So, please refer to the number. And call it and place it. Delivery is available to any corner of the world. COD option is not. Is it not, sir? No. COD option is not. COD is not. Only online payment. Okay? Shipping is not free. Customer has to bear shipping charges. Delivery is available to any corner of the world. And I will tell you that you don't want to skip the episode. Because you can miss an important article in the future. So, my request is to start from the end to the video. So, you don't miss any important article in the future. Okay? And I will miss anything, sir? No, sir. This is a retail video, sir? This is a retail video. And if someone has to take it in bulk, it's also for them. But the prices are the retail prices. And if you have to buy wholesale, So, sir, we will give you the rates. Yes, sir. No, sir. It's not that we have retail prices. Retail prices are also more. As compared to our prices, we also have to double retail prices. Yes. You can see that we are doing wholesale, but we are giving single pieces in wholesale. Okay. So, it's not retail and wholesale concept. It's a uniform price. Yes, sir. Okay. But if you have to place a bulk order, it will be a negotiation. Yes, sir. Let's quickly explore the Pashmira house. Yes, sir. Let's see the beautiful. Today, I will tell you, that the episode is super exciting. Because we are going to see the full-cari dupattas. Designer dupattas. Designer dupattas. Cotton, chiffon, georgett, chinon. All of them will be full-cari work. And this is the beauty of Amritsar here. So, let's start. First of all, who is the dupattas? Sir, the dupattas will come. Yes. Yes, sir. Look, it's a printed dupattas. And it will come. It will come. It will come. It will come. I will start from 45 rupees. Okay. Okay, sir. If it is under 100 rupees, then you have to take a set. How many sets? Look, one set is minimum. Some are five pieces. Some are ten pieces. From 100 to 100, whatever item comes. You have to take one set. Okay. But if it is 100, you will get a single piece. This is a very good thing. After that, this is a rayon cotton stall. Look, it's 54 rupees only. Okay. Yes. This dupattas will come. Look at four sides. Look at this finish. It's 75 rupees only. Okay. This is a small range of viewers. Look at this. It's a small range of viewers. It's a small range of viewers. Look at this. Designer, now we start with cotton. It will be full diameter length. What is this price? Sir, this is 97. This will come. This will be five pieces. If someone wants to, let someone want to, not a designer, look. 80 rupees only. Colors are ten. There are ten different colors. This is good colors. For the prayer for prayer. This one is perfect. This one is a good thing. This is the same range. This will also be 97. This is a small range of viewers. é um designer também depois isso vai 100 reais 100 reais é uma coisa que nós chamamos de designer 100 reais é um set 10 depois você vê isso no trabalho em um 74 reais ok é um 45 reais você tem um set 10 e 10 diferentes também 100 reais 10 diferentes e um 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 e lijei white mei a pôr design deikha deita o diable mei kote ki upar ye full kashmiri kamer sr thread work ka dekhe 285 only excellent uske baad handwork mei a pôr thoda-bohr designs deikha deita oor ee gutapati kam ke saathe 400 ki range mei no doubt ae ee dheke organza mei sir ee dheke pure handwork hai hain bilkul ee dheke or finish dekhe iske saat aapko plane suit match kar dunga ae organza mei kore design a jayega ee dheke butterflies agar kisi ko motives pasand hai aur agar kisi ko chahiye ho motives mei sparrows mel jayengi butterflies mel jayengi aur bhi bar designs hai yee dheke sir beautiful baat hi piyarare design a yee chandiari kui par ayega is mein aapko colors alag-alag mil jayengi to viewers dekhi nahe aapko dupattohi kiitni choice mil rhi hae adupattah bharie ho to pura suyte ko cover kaza lieti ta to maine batarare ho dikhi dhean diji vevers dupatta bharie lieej meire hesabse bilkul sir bein jayegi only 499 bill kuske baad myi aapko jorget mei kuch tikka Eu vou dar um desenho para o designer. Veja, senhor. Ele vai chegar em Giorgette. Full Sequence Work. Only 6.95 range. Giorgette, mais uma outra roupa. Se você quiser fazer parte-wear style, como se lhe engue, ou se você quiser usar um suito. Colores em todos os outros. Ele vai chegar em 6.90. 6.90, senhor? Isso é muito bom. Muito bom. Ele vai chegar em 11. O que é? O que é? O que é o dinheiro? Só 3.90. E é a organza? É a organza. Agora? Olha isso. Não tem que não temos a light chart ou a dark chart. A cada design vai chegar. A cada color vai chegar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o trabalho. A whole handwork should say eso. Veers serem repetidos. 8.85 will only range. Qualitä-wise tete possível. Daubatta started com a 370-Rkor, eee. Veer prune, é. Designs, Colors. Al deçaño. A cada dia. é você eu 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 um em que a gente tem um 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 Olha como é todo isso? É uma com a handwork, é só uma com a R$11200. É muito duro para isso! Então eu vou mostrar a passageway em George Head, se você não quiser usando o mesmo assunto, Você precisa de um SEQUENCE com a R$320, V$320. Esse está aqui no Net q. o trabalho de gouta-pati. Vai ter uma dupatta, você tem que ver com a léngas, você tem que ver com a léngas. Você também vai ver com a léngas, então ele vai com a léngas, dupatta. Você está falando sobre a léngas, na internet. Sim, veja, senhor. Depois de mostrar isso, eu vou mostrar isso em uma dupatta. Fulcari, Rangla, Punjab, senhor. Você diz que é Rangla, Punjab, Fulcari, dupatta. Rangla, Punjab, não? Sim, sim. Hãnd work e machine work são dois. Veja assim. Chinon, 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 quinon, chinon, shane, men a kashmiri com, se alguém falar de chassinas. Chinon, tem como um coffee de chassinas que se conheciam. Por que que chassinas será tão léngas? Flouo fabric, você tem que usar todo a pan. Você toma bastante, o escasso, isso é pra fazer bem, se lhe, bem-cá, muito grande de chassinas. Chinon, chassinas. A kashmiri work é um pouco de chassinas de chassinas. Eu tenho mais dois e três design. Vou mostrar você. A chassinas. A chassina, o que você tinha no chassinas, e a chassina, um pouco 90. O que você tinha no chassinas, Хорошо,はjeita? Agora eu vou explicar-c enzymes a pom-pom é quele parteilense isso é muito好好 Trag Pre ت vigas isso tem várias prises Sim a pena Sim a sombra na certainidade vocês podem ser cleave a total dire-dire-direice não é uma pertoavinca o poder predorna tão grande do que é a boa bem Então está alerta em Ela me en stop Geos aqui para telas se ela meu nome é um aquilo é um 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 olha isso eu vou mostrar isso eu vou mostrar isso em vídeo de novo ou você tem alguma opção fotos de catalogs não é que um 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 eu posso mostrar isso é a direção de cada uma estrutura em um claro isso é certo e isso é preciso tratar com a raizon que você pode nascer com isso com os carros que eu tenho 6 por cento de 500 também eu gostei do que você disse. Isso é muito relação aos carros e ela tem muito a minha perspectiva, eu não vou estar em 181 Again, in Chanon, Kashmiris, hoje em dia, my dear viewers, please change a little concept I will request you, approach this shop, Pashmina House and buy it here and tell you how it looks something, you know, a cultural thing in India what you say, we come to our culture, everywhere we cover, take Gujarat, take Gujarat, take Ajrak, Jaipur, Kantha, Sambalpur, Amri Sir, promote this shop, buy it, please and you will get a lot of designs in this shop, everyone will be happy our golden temple is 10 minutes by walk so you can go and walk see what price is it only 780 this is this is a full car this is also a full car I have understood it this is Rangla Punjab you will get dark colors and light colors everything is available we have there is no customer who doesn't have the variety every one will get this is the most important thing this is the most important thing there is a full length there is no difference there is no difference this is the 1080 range now this is the when you take the dholi when you take the dholi also, these dholi are very useful in our Punjabi culture nowadays, Bombay and other cities other countries in America so, look this is very beautiful yes, that is the dholi with the dholi we have to gift someone for a wedding purpose for a wedding purpose very good you will get the range you will have to get the range only 1080 so, the dholi you will get the dholi Olha só R$ 1380. R$ 1380. Ok Vou mostrar uma outra dupeta com a pastel shade com a cutwork. Veja a full mirror work, sir. Muito bem! Olha, a mirror work é assim que... Não é o original, não é o fox mirror work. Não é o falso, ok. Olha só, olha só R$ 1155. E aí, o que você está aqui, sir? Sir, em banheira, laria, organza, cutwork. Olha. Muito bem, essa é a dupeta. Eu vou dar um multi color, red shade, orange shade. Light colors, dark colors, all colors. 7 to 8 colors, só a 480. Muito bem. Olha só. Uma coisa aqui. Jorgede, só a 355. Sequence work, enfold, thread work. Veja, handwork. Quem gostou, quem gostou. Quem gostou, quem gostou. Quem gostou, quem gostou. Quem gostou, quem gostou. Então, veja. Cada coisa está aqui. É só R$ 760. É só R$ 480. 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 É só R$ 5. É só R$ 5. É só R$ 5. R$ 5. É só R$ 5. Apenas. 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 Sao. Apenas. 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 O que o que ele chega, ele é 170. Apenas. Pode ser. Você pode ter uma questão de namaz para quem se quer. Mas a pessoa que quer, você pode ter uma questão de matemática para uma casa. Apenas. Look, sir, it's a longa length and it's not that it will come tiny little bits. This is also dieable. The color, that we say, will get done. Only 205. Very good. And the designs are at a time 4 to 5 available, sir. This is for you. I will show you the most hit from my article and the range is quite genuine. Multicolor bits, sir. red, pink, green, yellow, blue cada um color available e olha a design only 760 range é assim veja veja most but not the least chanon é muito bom only 850 only 850 so my dear viewers yeh tha aaj ka episode number one at pashmina house ja humne yaha par tara-tara ki yuno dupatte dekhe explore kie thik hai fulkari me, cotton me, chiffon me, georget me, vaghira vaghira I hope yeh episode aapko informative laga ho ga informative laga ho ga, please like toh karna bantai yeh aur hit the like button share this video as much as you can and last but not the least please do subscribe to our channel Metro Heights so that you keep getting latest updates from us thank you so much sir and thank you all for watching this video with patience thank you thank you so much what should you say sir last reminder please like share and do not forget to subscribe to our channel and subscribe to our channel there are very good videos that come to us thank you so much and do not buy these dupattas you will be able to buy us you will be able to buy us again ah, absolutely thank you so much please join us with them okay viewers thank you so much thank you so much thank you so much for coming to us